Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula sobre o sangue. Então vamos lá. O sangue, começando pela composição do sangue, vemos que ele é um tecido conjuntivo líquido, cuja função é de transporte. O que o sangue transporta? Oxigênio, gás carbônico, nutrientes, excretas, hormônios, entre outras substâncias. Se você olhar um tubinho de sangue já centrifugado, a gente percebe que ele é dividido basicamente em três partes. O plasma sanguíneo, que é a parte líquida, a parte onde ficam os glóbulos brancos, as plaquetas, e por último as hemácias. E no sangue nós encontramos três elementos figurados. Por que eu não posso chamar de células sanguíneas? Vamos ver o porquê. Então, eu tenho três elementos figurados. Quem são elas? Os glóbulos vermelhos, as hemácias ou eritróstos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Sendo que as hemácias não podem ser faladas que são células, porque elas não possuem núcleo, cuja função de uma hemácia é transporte de gases. Função do leucócito, resposta imunitária, isto é, defesa do organismo. E as plaquetas, que são fragmentos de células, são responsáveis pela coagulação sanguínea. Legal. O sangue, ele pode ser do tipo A, B, A, B e O. E o que é ser tipo A, B, A, B e O? Está na hemácia. Então, o fato de você ser A é alguma coisinha que está na hemácia. Que coisinha que é essa? Eu chamo de aglutinogênio ou antígeno. Quem é do tipo A, vai ter o antígeno A. Quem é do tipo B, o antígeno B. Quem é do tipo AB, o antígeno A e o antígeno B. E quem é do tipo A, não tem antígeno nenhum. O que é antígeno? Antígeno é corpo estranho. Na verdade, estranho para outro. Então, vamos ver. O que é ter esse antígeno propicia? Se uma pessoa que é do tipo A, entra em contato com o tipo B, o antígeno B é familiar ao A? Não é. Se não é familiar ao A, o A vai querer matar. Então, ele vai produzir o anti-B. Uma pessoa que é do tipo B, não pode entrar em contato com uma pessoa que tem o A, porque não vai reconhecer. Porque daí ele vai produzir o anti-A. Já uma pessoa AB tem o antígeno A e tem o antígeno B, isso é, ele reconhece os dois, isso é, não produz anti-nada. Agora, uma pessoa que é do tipo O, vai reconhecer o A? Não. Vai reconhecer o B? Também não. Então, vai produzir o anti-A e o anti-B. Legal. Falando de sistema B, nós também temos o sistema RH. Então, vamos falar o que é o sistema RH. Está na hemácia. O que está na hemácia? Quem é RH positivo vai apresentar o antígeno R, né? Ou vai apresentar o fator RH. Quem é RH negativo, a sua hemácia é limpa, não tem nenhuma proteína diferenciada. Isso significa que quem não tem nada na sua membrana e entra em contato com quem tem, vai produzir o anti-R como anticorpo. Enquanto que quem tem, está tudo aqui, né? Então, vamos lá. Transfusão de sangue do sistema BO. Então, quais são os tipos de sangue que eu tenho? B, AB, A e O. Cada qual doa para si mesmo, né? Isso é, B doa para B, O doa para O, A doa para A, AB doa para AB. Legal. B, pode doar para AB? Vamos ver. Pode. Porque o B reconhece B, não é estranho. Não vai querer notar, né? A doa para AB, doa também, porque A reconhece A. E O doa para AB, doa também, porque na sua membrana não tem nada que o AB não possa reconhecer. Tudo bem? Já o O também vai doar para AB e para o A. Isso significa que quem é AB é receptor universal. Isso é, recebe de todo mundo. E quem é O é doador universal. Isso é, doa para todo mundo. Legal. É a transfusão do sangue do sistema RH. RH positivo doa para positivo. RH negativo doa para negativo. E apenas quem é negativo pode doar para quem é positivo. Por que o positivo não pode por negativo? Porque aí vai produzir uma proteína, vai produzir o anti-R. Legal. O fator RH também, ele é visto quando recém-nascidos podem nascer com eritroblastose fetal ou doença hemorítica do recém-nascido. Isso é, a mãe tem que ser RH negativo e a criança positiva. Na primeira gravidez não acontece nada. Mas o que que acontece? Na hora do parto, um pouco do sangue positivo pode entrar em contato com o corpo da mãe. E a mãe reconhece o sangue do filho positivo? Não, então vai querer matar. Então a mãe, ela começa a produzir anticorpos anti-RH. Que numa segunda gravidez, podem passar para a criança. E a criança pode vir a óbito. Então tudo bem pessoal? Aula rapidinha, revisão rapidinha. Espero que vocês tenham gostado. Fui.